Hoje foi aberta então a programação para o centenário da Diocese de Cajazeiras. Nesse momento conversaremos com o Bispo Diocesano, Dom José Alonso, que faz o convite à sociedade católica e também a todo o povo do sertão para que participe desta programação. Bispo, fique à vontade. A programação que estamos abrindo hoje, em concreto, é da festa da Padroeira da nossa Diocese e da Catedral. A programação do centenário já foi começada e divulgada em fevereiro deste ano e vai continuar até junho do próximo ano. Mas aproveitando este momento, nós quisemos recordar toda a programação do centenário e reforçar e convidar o que vai acontecer na novena da Padroeira, celebrada dentro do centenário. A participação dos sonais, a vinda também da imagem peregrina e o convite tanto à cidade como às pessoas de fé dos sonais que venham a participar desta novena que é única dentro do centenário. Todos os anos se celebra, mas nem todos os anos é o centenário. Bispo, também outra informação hoje que foi colocada à imprensa é que para o ano que vem o senhor vai se aposentar, o senhor poderá deixar a Diocese. Isso é devero? Bom, o Código de Direito Canónico diz que os bispos, ao completar os 75 anos, tem que entregar a Diocese. Pela graça de Deus, eu já tenho 74 anos de vida e em julho de 15, se Deus quiser, faço os 75. Então eu vou cumprir o que está escrito na nossa Constituição, que é o Código. E depois o Vaticano vai decidir.